Você vai curtir agora o resumo musical. Nobreza de alma, então, dá um desejo de amor e de amor. Sempre avante, corpo de bombeiro, com brilho e com a nobre emissão. Correndo sempre contra o tempo, com paz, perder a mão. Alegra, se nobreza e engrantece, nosso belo céu no caminho. Orgulho de Mato Grosso, bem grandejado no Brasil. Somos heróis e guerreiros, lutamos pela vida e paz. Orgulho de Mato Grosso, bem grandejado no Brasil. 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 Orgulho de Mato Grosso, bem grandejado no Brasil.